Música Vamos adorar a Deus, aleluia Vamos adorar a Deus Vamos invocar seu nome Vamos adorar a Deus Ele veio em minha vida num dia especial Trocou meu coração por um novo coração E essa é a razão Porque eu digo que Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Para tocar esse louvor você vai usar o Sol maior, Ré maior com sétima, o acorde de Mi menor, o acorde de Dó maior, o acorde de Lá menor e o acorde de Sol maior com sétima. Para tocar esse ritmo você vai fazer quatro movimentos. Desce o polegar, sobe o indicador, desce o indicador e desce o polegar de novo. Vou fazer bem devagar. Música Música De novo Música Música Você não precisa ter nenhum conhecimento musical. Você recebe seu e-book e já sai tocando. Música Toque aonde você estiver. Música Música